Uma quadrilha fortemente armada aterrorizou os moradores da pequena cidade de Borrazópolis durante uma ação registrada nesta última terça-feira. De acordo com informações colhidas no local, o bando era formado por pelo menos oito homens vestindo roupas pretas e empunhando fuzis. Os bandidos invadiram duas agências bancárias que ficam lado a lado no centro da cidade e deram voz de assalto aos funcionários e clientes. A ação durou cerca de meia hora e, segundo informações das vítimas, eles estavam muito tranquilos durante todo o crime. Mais de 15 reféns foram obrigados a formar um cordão humano em frente às duas agências. Duas pessoas ainda foram obrigadas a seguir com os bandidos na fuga. Uma delas foi colocada sobre o capô de um veículo, de forma estratégica para impedir a ação de policiais militares. Os dois foram liberados minutos após na saída da cidade. Um cerco policial foi formado, mas até então nenhum deles foi apreendido. O delegado, doutor Jacoboz, fala sobre este caso. Acabaram roubando o Banco do Brasil, uma situação, ainda que neste momento toda a polícia está mobilizada, a polícia civil daqui de Apucarana está com três equipes na região dando apoio, mas a gente sabe que nessas situações, essas quadrilhas extremamente organizadas, elas praticam roubo com um veículo, andam 3, 4 quilômetros fora dessas cidades pequenas e já trocam o veículo. Nós chamamos, obviamente, o apoio do helicóptero, que está sediado em Londrina, do GRAER, agrupamento aéreo da polícia, que nesse momento está na região tentando localizar os criminosos, mas isso é um trabalho de investigação, dificilmente a polícia consegue uma prisão em flagrante. Recentemente tivemos um outro caso na cidade de Caloré, então é bastante preocupante, porque os criminosos estão realmente audaciosos e agindo com violência. O Rasópolis foram duas agências, não é, doutor? Sim, foram duas agências, nós tivemos aquela situação, como eu disse, de Caloré também, tudo aqui no Vale do Ivaí, mas existe já nesse momento equipes de Curitiba, inclusive do COP, aqui na região, fazendo um trabalho específico de investigação em cima dessas quadrilhas que estão agindo. Legenda Adriana Zanotto